Fala galera, eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui com o Dinossauro Simulator dando continuidade a nossa série de realismo aqui do canal, beleza? E hoje eu estou aqui com o meu amigo Rogério, beleza? E nós vamos jogar de Brachiosauros, né? Que foi um grande sauropode aí do período Jurássico. Então, roda a vinheta! Então galera, estamos aqui tomando uma aguinha e já vamos sair para procurar fazer uma longa caminhada para procurar um lugar onde a gente possa botar os nossos ninhos, beleza? Nós estamos fazendo aqui o papel de duas fêmeas e vamos botar ovos. Até o Rogério fez aqui, ó, três NPC, né? Para dar a ideia, assim, de um pequeno grupo. Infelizmente não chega a ser uma manada, né? Mas um pequeninho, um pequeno grupo, assim, de Brachiosauros, beleza? Então vamos nessa! Então galera, enquanto a gente caminha aqui, vamos falar sobre o dinossauro. O Brachiosauro foi um grande sauropode que viveu no fim do período Jurássico, né? Ele tinha entre 18 a 20 metros de altura e cerca de 25 metros de comprimento do focinho à cauda e chegava a pesar até 50 toneladas, galera. Eu vou colocar imagens aí dele aí, tá? De como os artistas imaginam como ele seria, né? Vocês já estão vendo aí. E imagens do fóssil também, beleza? Vocês vão vendo aí. E o Rogério está com dificuldade com os NPCs. É muito difícil controlar o NPC, entendeu? Por isso, galera, que a gente precisa de mais gente para participar dos vídeos. Para participar das gravações. Venha participar com a gente aí, venha aparecer aí nos vídeos aí. É legal. Faça como o Rogério, o Wolf, a Michelle, entendeu? Bom, chegamos aqui no lugar. O Rogério já botou os ovos dele ali. E eu vou botar os meus aqui também, né? Perto de uma floresta. Vou criar... Ah, eu saí do... Da pack do... Do pack, né? Do Rogério. Vou criar a minha própria aqui para botar o meu ninho. Ah, é. Eu não posso botar porque eu estou perto do ninho dele. Azar. Vou botar assim mesmo. É mais ou menos assim que os sauropodes faziam. Ele botava os ovos perto de uma floresta. Ah, vou botar aqui nessa... Nesse matinho aqui, ó. Nesse aqui vai fazer o papel de... De ninho. De neste. Beleza. Sai de mim, ovo. Sai de mim. Dá uma bugada quando... Enfim, botei três ovos. Que é o máximo que eu posso botar. O Rogério já botou mais três ali. O Rogério tem aquele negocinho, aquele que... Que é um item que você compra aqui no jogo que dá para botar mais ovos, tá? O Rogério tem isso aí. Eu não tenho. Então ele já botou... Ele já tem os três filhotes NPC. E botou mais três ali. Beleza. E agora nós vamos abandonar os nossos ovos ali. E depois eu volto para... Volto para explicar o porquê. Nós deixamos os ovos para trás. Os filhotes vão nascer e a gente não vai estar ali. Tá? Depois eu explico o porquê, tá galera? Bom, estamos aqui, né? Mergulhados. Tomando uma aguinha que esse dinossauro aqui consome muita água, cara. Sabe? Ele tem um déficit de água muito grande. Mas enfim, galera. A gente abandonou os ovos lá por quê? Porque o Brachiosauro era um grande sauropode. E acredita-se que os sauropodes se procriavam dessa maneira. Eles colocavam uma grande quantidade de ovos. E deixavam pela própria sorte ali. Quem sobrevivesse, entendeu? Tipo isso. É assim que eles faziam. Beleza? E é isso aí. Tá chegando o pôr do sol aqui. Bonito, né galera? Eu acho bonito. Nós viemos procurar comida aqui. E a gente encontrou um Barossauros. Galera. Eu e o Rogério aqui. Ele... Ele tava mais ou menos naquela direção ali da água ali, ó. Entendeu? Ele tava bem aqui, ó. Só que ele quitou. Ele achou que a gente ia atacar ele. Nada a ver, tá ligado? Galera, eu tô ouvindo um som ali meio tenebroso. Um som de um carnívoro, hein? Tão ouvindo? Eu vou dar o fora daqui, galera. Deus do livre, a gente perdeu os nossos Brachiosauros quase elders aqui. Vamos dar o fora daqui, Rogério. Então é isso, galera. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo curtinho, tá? Infelizmente. Quero agradecer aqui o meu amigo Rogério pela participação no vídeo. Tá? Ele queria muito gravar de Brachiosauro. Ele é fã desse dinossauro. Ele desde o Jurassic... Como é que é? O Jurassic Park, o filme, né? Ele diz que é apaixonado por esse dinossauro. Então tá aí, Rogério. Guardei pra gravar com você o Brachiosauro. Beleza? E é isso, galera. Tá? E agora eu vou me despedir do Rogério aqui. Depois eu volto ali com vocês pra... Pra gente ver o dano máximo e a vida máxima do Brachiosauro nos dois mapas. Tá ok? E o que mais que eu tenho pra falar? Acho que é só isso. É. Só que o problema, galera, é que eu tô recém oitenta e três por cento adulto. Sabe? Parece muito, mas não é. Demora muito pra esse dinossauro se tornar Elder. Vocês vão ver. Então, galera, tô cem por cento adulto aqui. Ainda... Vocês vão ver que de cem por cento adulto pra cem por cento Elder demora ainda. Tô aqui, ó, parado. Vou tomar uma água. Tá ali, ó. Cem por cento adulto. Isso que eu já tô um tempinho aqui. Demora, cara, pra ele crescer. Eu acho que... Outro dinossauro que demora também é o Barossauros também. É o que mais demora é o Barossauros, né? É. Vamos, Elder. Vamos, Elder. Vamos, ancião. Vamos, ancião. Cem por cento adulto ainda. Ih, já vai anotecer de novo. Vamos. Ah, aí, ó. Elder. Beleza. Leva quarenta e três dias. Tá, mas isso aqui é meio relativo porque os caras dizem que se o cara se movimentar mais, caminhar mais, o cara cresce mais rápido. Agora eu não sei, galera. Agora eu não sei. Mas leva quarenta e três dias. Vou manter isso. Beleza? Pra você se tornar um Elder de Brachiosauros. Tá bom? Então, cem por cento Elder a gente fica com duzentos e cinquenta e sete de dano. E sete mil e vinte e dois de vida. Agora vamos dar uma olhadinha lá no main map. Beleza? Deixa eu dar um grito aqui com ele. Aqui no main map, tá? Eu tô dando uma olhada aqui que eu tô ouvindo barulho de carnívoro berrando. Olho pra cima também. Vai que vem um avi voando, sabe? Sei lá, mano. Aqui a gente tá Elder. E aqui não muda nada, galera. É duzentos e cinquenta e sete de ataque e sete mil e vinte e dois de vida. Beleza? Então, galera. Eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo informações a respeito do Brachiosauri. Um documentário que conta essa história aí dos sauropodes botarem um monte de ovos e deixarem os filhotes à própria sorte. Tá? Assista o documentário pra você entender porque que a gente fez dessa forma aqui no vídeo. Então, se inscreva no canal aí, galera. Caso você ainda não seja inscrito. Compartilhem nas suas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Vai me ajudar bastante. Deixa o like. Crava o dedo do like aí, beleza? Até o próximo vídeo. E um abraço pra todos vocês. E um abraço pra vocês.